Estamos começando mais um episódio do CCM Conecta, o seu podcast de saúde preferido, eu tenho certeza. Estamos aqui diretamente de Florianópolis, no Brain Congress, gravando mais esse episódio Inédito, e aqui com duas super especialistas que hoje vão nos ajudar a entender o que que essa volta para a escola causou aí nesse momento pós-pandemia. Aqui comigo estão meu colega Fred, queridíssimo, e a Luciana Zambuja, que é neuropsicóloga e faz parte do Corpo Clínico do Hospital São Lucas da PUC-RS, e também a Fernanda Krieger, que é médica psiquiatra da infância e da adolescência, mestre doutor em psiquiatria. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Larissa, Fred. Gente, para começar nosso bate-papo aí, queria perguntar para vocês, assim, depois de algum tempo já de retorno às aulas e às atividades, assim, mais próximas do normal, depois de todo aquele período de pandemia, o que que a gente já consegue identificar de déficits que podem ocorrer no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Quais os gaps que a gente está entendendo que vai ter que, de alguma forma, preencher agora no futuro? Bom, então acho que são inúmeros. Primeiro eu vou falar um pouco da parte cognitiva e a Fernanda provavelmente da parte emocional, porque são de todas as áreas, né, esse impacto, dependendo da faixa etária, são maiores, desde dificuldades de alfabetização, a gente vê nas crianças que foram privadas da pré-escola, que isso a gente pensa que as crianças, antes da fase escolar, elas não sofrendo tanto impacto, mas sim, até porque a gente pensando em termos de aprendizado e cognitivo, precisa ter toda uma base anterior a isso, desde coisas motoras, que muitas vezes as crianças, dependendo de onde ficaram confinadas, acabam não tendo, né, aquelas crianças que não foram expostas a brincadeiras de rua, pátio, questões de motricidade, inclusive, atrapalham, hoje em dia tem crianças que têm dificuldade de motricidade fina, que atrapalha diretamente na alfabetização, entre outras coisas, com o passar do tempo, diagnósticos de dislexia, por exemplo, déficit de atenção e imperatividade, dificuldades de atenção, quando na verdade não é atribuído a algum transtorno, mas o transtorno em si, mas sim a privação de algumas coisas de base que precisam para manter o foco atencional em determinados momentos. Tu sabe, Luciana, que agora, depois, eu acho que tem, assim, inúmeros aspectos para falar do ponto de vista emocional, mas uma coisa que eu queria te perguntar é, eu vi algumas crianças, não foi uma nem duas, mas algumas crianças que estavam, que pós pandemia, então, 2022, por exemplo, entraram no primeiro ano, esse ano estão no segundo e ainda estão arranhando na alfabetização. Então, crianças que, primeiro, né, passaram todo o primeiro ano com muita dificuldade de alfabetização e algumas que já chegaram para o que a gente vê em geral, assim, num desenvolvimento típico, é, chega metade do ano, do primeiro ano, e, em princípio, a criança está engrenando na alfabetização, aquelas que não entraram alfabetizadas, tá? Mas é engraçado que já várias vezes eu fiquei com a impressão, então, acabei avaliando as crianças para ver se não tinha nada de atenção, mas não fiquei com a impressão de que era, de que podia ser dificuldade de atenção, fiquei com a impressão de que era porque vinha com um atraso no processo de alfabetização pela pandemia, né? Isso não sai assim se... Certamente, isso a gente chama de prontidão para alfabetização e essas crianças acabaram não tendo, desde, por exemplo, crianças em sala de aula numa pré-escola, por mais que seja lúdica, a grande maioria dos momentos lúdicos, elas já começam a aprender, a sentar na mesa, a compartilhar coisas, a prestar atenção. Em casa, por exemplo, uma criança não... Tem crianças hoje em dia, no primeiro ano, que elas não conseguem ficar por muito tempo sentada numa classe, porque elas não estavam acostumadas, não tiveram tarefas formais, mesmo que de forma online, também não são todas as crianças que foram... que o ensino, isso é uma outra coisa. Quando a gente fala de dificuldades de aprendizagem, por exemplo, dislexia, tem que ter três anos de alfabetização formal. Só que essas crianças, como a Fernanda falou, de três anos, elas seguiram, elas têm uma escolarização formal, elas não saíram da escola, mas na verdade esse formal não é suficiente, porque elas não estavam em casa. Então, chegam crianças no terceiro ano, sem saber escrever, com suspeita diagnóstica de um transtorno, mas muitas vezes não, foi essa falta de estímulo inicial, que acarretou todas essas dificuldades, que vai ter que ter um trabalho muito intenso para que elas sejam minimizadas. Para compensar, sim, porque fica com a sensação de que estava no processo escolar, mas na verdade não estava no processo escolar, não no processo escolar, propriamente dito, acho que especialmente os pequenininhos. Exatamente. Tem alguma... é possível identificar alguma graduação de grau de perda durante a pandemia? Esse foi pior para os alunos mais perto do vestibular? Foi pior para os que estavam no início da alfabetização? Tem alguma... Algum parâmetro, sim, Fred. Eu acho que fica muito difícil da gente mensurar, né? Porque eu acho que dependendo da idade da criança e da etapa do desenvolvimento, tu vê um tipo de perda. Então, por exemplo, os pequenininhos perderam muito no processo de alfabetização. Porque realmente... e eu acho que aspectos de regulação também. Por quê? Porque a tarefa dos quatro aos sete, por exemplo, para se regular e iniciar o processo de alfabetização e o aprendizado propriamente dito. Então, se tu vê... se a gente vê os adolescentes, perderam muito em termos de interação. Então, os adolescentes que estavam entrando no primeiro ano e que daí... Especialmente aqueles da segunda metade da adolescência, né? Que é a partir dos quinze anos, porque dos dez aos quinze, tu faz a transição. E daí lida com aspectos de puberdade, de autoestima, de auto-percepção. E na segunda metade da adolescência, tu vai ao campo, assim, fazer a experimentação. Então, nessa segunda metade da adolescência, que em geral são os adolescentes do ensino médio, perderam muito. Porque daí toda a experimentação, assim, de... Com os pares e essa demanda social que se espera, que é importante que tenha, acabaram perdendo, né? E daí eu acho que entra um aspecto importante com o adolescente, que é... e que a gente viu ano passado, não só com o adolescente, mas o adolescente por ter essa exposição social maior, que é o aumento da ansiedade, né? Então, claro, a ansiedade, ela tá presente ao longo de todo o desenvolvimento, na infância e na adolescência, ela só vai trocando a roupagem, mas vê que um adolescente que fica protegido, de uma certa forma, dessa exposição e dessa demanda social dos pares por dois anos, daqui a pouco volta pra um ambiente escolar, onde tem outros 40 na mesma sala e pode ter alguém te olhando e no final de semana tem resenha e daí vão te convidar, não vão te convidar, tu vai chegar, tu não sabe o que dizer. Então, ficou de uma certa forma confortável e protegido pelo período da pandemia e depois tem uma exposição, que é uma exposição, veio um rebote, que claro, pra quem é mais tranquilo e que tem um desenvolvimento mais tranquilo, vai bem, tava torcendo pra que voltasse, mas pra uma boa parcela desses adolescentes é uma demanda, que é uma demanda sentida, assim, na... A gente ficou em isolamento e as escolas ficaram fechadas, foi 2020 e 2021 inteiro, eu não lembro exatamente... Acho que até a metade do ano, inclusive foi a última coisa a retornar, foram as escolas, assim, foi ali no... 2020 parou, eu acho que praticamente até setembro, outubro, tá? Então, daí voltaram os últimos meses, né? E 2021 ia iniciar e teve o pior momento da pandemia, lembra? E daí eu acho que voltou ali maio, junho. Então, foi praticamente um ano e meio, né? Isso que ainda, todo o segundo semestre de 2021, ainda foi com idas e vindas e sempre muito cuidado, sempre muita apreensão, né? Tu sabe que a gente gravou hoje também um episódio sobre a diferença de comportamentos sexuais das gerações, desde os baby boomers até a geração Z de agora. E aí, uma das coisas que eu comentei, foi que, assim, conhecidos que a gente tem, de repente amigos, amigos um pouco mais velhos do que eu, mas tem filhos que estão na adolescência, 17, 18 anos, e muitos deles ainda não tiveram a sua primeira experiência sexual e a gente estava fazendo um contraponto com a geração, vai, dos anos 80, 90, e daí, enfim, só porque as nossas experiências estão mais nessas décadas aqui e tal, que era uma busca, assim, tu tá na adolescência, tu queria saber como é que era, e era uma exploração maior e mais ativa, assim, né? Mas uma coisa, uma das coisas que esses colegas trazem é justamente isso. Os caras, quem tá com 17, 18 anos, não teve o convívio que a maioria das pessoas tiveram com 15 aos 17, 18 anos, porque eles estavam isolados em casa. Então, claro, eu tô falando de um aspecto muito específico ali, que é esse, mas todas as coisas que são desta fase ficaram extremamente, assim, ficaram prejudicadas. E é sempre difícil a gente saber, tá, mas qual que vai ser o impacto disso em 10 anos, 20 anos, 30 anos. É verdade, mas tu sabe, Fred, que isso eu acho que a gente não pode pôr na conta só da pandemia. Esse é um fenômeno que vem e que tem muito a ver com a era tecnológica, tá? Porque, por exemplo, outros parâmetros, tá? A primeira experiência sexual é, claro, é um marco, né? Mas interesse em tirar carteira. Isso é uma coisa que tá mudando. Foi outro exemplo que eu dei também, exatamente. Muito, assim, eles não fazem muita questão de tirar carteira, de sair, de ter a sua própria casa, ou de ter mais autonomia. Por quê? Porque isso se dá, porque as relações, elas, de uma certa forma, elas estão sendo substituídas, ou essa vivência, que é uma experimentação, assim, que tu tenha, de vivência mesmo, de uma certa forma, tá sendo substituída pela vivência online, né? Que a gente pode ver de duas formas. Uma é que é um fenômeno que não tem como dar ré, e que tá acontecendo mesmo. O outro é que é muito mais fácil tu fazer a interação online. É muito mais fácil tu ter o grupo. Mas o que tu quer dizer com fácil? Fácil tu diz é, de alguma forma, confortável ou menos exposta a risco? Eu acho que menos exposta a risco. A risco, eu tô dizendo, essa exposição social. E que é extremamente unciogênica. É, porque, assim, o que, entrando neste caminho, eu, tu te, vamos dizer que tu gosta de uma coleguinha tua, certo? Tu ir falar com ela, tu ir numa reunião, não sei como é que é hoje, as festas de criança também, né? De adolescente. Resenha. É, na época, eu ia falar reunião dançante. Reunião dançante e tal, não sei o que, tu pedir pra guria pra dançar, ela podia dizer não. Tu tinha que, de alguma forma, chamar a atenção pra que ela tivesse um interesse em ti. E quando a gente tá no, eu tô falando da minha perspectiva, né? quando a gente tá no mundo virtual, assim, fica muito mais fácil da gente esconder aquelas coisas que a gente tem, que a gente não se orgulha tanto, né? E também, nos, de alguma forma, nos priva do fracasso, assim, ou da, da frustração, desculpa, né? Então, é menos um problema eu chegar e fazer uma conversa contigo num, num direct, no Instagram, e tu não me dá bola, me atinge um pouco menos, mas também tu sabe menos de mim, né? E quando a gente tá na, na, na relação cara a cara, tu não tem como fugir, né? Se tu passou vergonha, tu passou vergonha. Se tu fez uma boa, se tu causou uma boa impressão, tu causou uma boa impressão. Então, eu não sei como, como que isso, ao longo do, do tempo, vai moldar como a gente vai, como a gente vai ficar, porque tu vê até em coisas, no, no trabalho, a gente, a gente, tem uma rotatividade alta, pelo, pelo tipo de negócio que a gente faz, e o público sempre é mais jovem, assim, porque a gente faz organizar congresso, querendo ou não, exige muito, no sentido de que tu tem que viajar bastante, tu tem que ficar longe, e é uma rotina muito puxada. Então, tu vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil de aguentar. Então, até por isso, o público é um público mais jovem. Mas a gente vai vendo, na medida que vão trocando, as décadas, assim, de nascimento das pessoas que vão entrando na, na, na empresa, e a, frustração, assim, aquela, o fato de não ter sido exposto a frustrações, do tipo, assim, e sim, tão simples quanto, não ficou legal isso do que tu fez, vai lá e faz de novo, por favor. Isso, para algumas pessoas, é uma coisa nova, que elas não, elas nunca passaram antes, então, parece que a, aquela fase de adolescência que a gente tinha o nosso, sei lá, com 17, 18 anos, para quem tinha sorte, era o primeiro emprego, né, porque podia começar, podia ter que começar antes, as pessoas estão tendo as primeiras experiências, e aí todas parecem tão empurradas um pouco para frente, mas as pessoas estão entrando no mercado de trabalho com 30 anos, e aí com 30 anos, elas acabam sendo expostas a esse, essa coisa mais mundo, mais vida real, assim, sabe, e gera, naturalmente, daí, dificuldades para os mais velhos e para os mais novos, e para quem está entrando mesmo, eu não sei o quanto esse período de pandemia que tu forçou ainda mais a convivência de uma maneira virtual, vai trazer impacto lá na frente, na vida dessas pessoas, sabe, eu acho que a pandemia, a gente sempre discute muito isso, ela, assim, ela escancarou algumas coisas, né, na verdade, assim, quem já tinha, quem já tinha alguma coisa, alguma dificuldade, se potencializou, quem já tinha um funcionamento mais ansioso, ficou ainda mais ansioso, e essa questão, como a Fernanda falou, é difícil entender o que que é pandemia, o que que é essa, essa era tecnológica, que a gente vê bastante, que os adolescentes relatam muito essa questão de tédio, tédio, tô entediado, e aí tem aquela questão muito rápida, a gente vê nas, em algumas redes sociais, aqueles videozinhos prazerosos, adoram ali, vê, troca pra outro, e aí eles acabam não conseguindo ter esse exercício de tolerância, dizer, olha, a minha vida não é o tempo inteiro que tem que ter emoção, porque ele fica vendo aquilo, e fica o tempo inteiro tendo que ter essa satisfação, né, e isso acaba o que? Eles não toleram frustração, é muito comum isso, e eu acho que tem muito a ver com essa questão tecnológica, que isso sim, eu tava vendo alguns, alguns dados, que durante a pandemia, os adolescentes, crianças e adolescentes, quando a gente pensa que tinham as atividades acadêmicas online, e as de lazer também, ficavam em torno de 14 horas expostas, né, essa questão, de, tecnológica, que, que tem a ver com tudo, a baixa tolerância à frustração, a questão da dificuldade do relacionamento interpessoal, e muitas vezes, tu falou que agora também essa questão profissional, ah, vai chegar nos 30 anos, vai ter que se expor, mas às vezes não, até pelas escolhas de profissão, hoje em dia, tem gente que quer ser, muita gente agora, TI, algumas coisas assim, que vão ficar a vida inteira de uma forma mais isolada, não precisando se expor, pegando esse ponto, e continuando nele, na verdade, uma coisa que eu acho interessante dessa revolução tecnológica, e que como tudo tem seus aspectos positivos, e aqueles mais negativos, assim, mas se tu for olhar o jeito que a gente olhava a TV, pra ficar num exemplo, assim, simples, e que todo mundo pode se relacionar, a gente tinha o dia que tinha o seriado que a gente queria ver, ou o capítulo da novela, a hora, e basicamente, a gente tinha que se adaptar ao conteúdo que existia, né, então, o indivíduo acabava não sendo o determinante, né, hoje a gente pode ver o que a gente quer, na hora que a gente quer, sem intervalo, sem comercial, sem nenhuma interrupção, a gente pode ver, a gente pode inclusive ver o filme em velocidade diferente da normal, a gente pode botar pro filme passar mais rápido, que não é assim como a gente escuta áudio no WhatsApp em duas vezes, que eu acho uma ótima, inclusive, a funcionalidade pro áudio, mas imagina tu tá vendo um filme, tu, tu em vez de ver em duas horas, tu bota pra ele tocar em duas vezes, tu vê em uma, e se existe a funcionalidade, é porque tem alguma demanda pra ela, mas a gente vai, de alguma forma, na nossa fase de desenvolvimento, se acostumando muito, se acostumando demais com o tudo te serve, né, e tu não consegue pensar que de repente tem outras pessoas que as coisas que tu faz também implicam resultados ou consequências na vida dos outros, e eu acho que muito desse conflito geracional tem a ver com essa individualização assim, da demanda, porque eu posso ver o que eu quero na hora que eu quero, eu posso comprar o que eu quero na hora que eu quero, porque tu entra no aplicativo de compra e tu compra, tem que esperar chegar, que eu acho que isso deve ser um grande... Às vezes, na hora que às vezes chega no dia, ou no dia seguinte. O mercado livre na minha casa, dependendo do que compra, chega no mesmo dia, é uma coisa, enfim. Mas a gente fica, a gente desde pequeno, então, passa a se acostumar com tudo, nos atende muito rápido. E a gente vai vendo, a minha irmã tem gêmeos que estão com 5 anos agora, e são a coisa mais linda do mundo, do mundo e tal. Mas a gente vê em todas as pessoas que estão na volta, que quando a criança começa a chorar, todo mundo se desespera, assim, do tipo, não pode chorar um minuto porque ficou um minuto com alguma coisa que de alguma forma não estava agradando, ou etc. Cara, não estou falando de uma coisa, sei lá, caiu na tua cabeça, assim. Ah, eu não quero comer tal coisa, ou eu quero comer tal coisa e começa a chorar. E a gente fica num desespero, do tipo, tem que atender rápido porque está causando algum desconforto ali na hora, que tem que ser remediado na hora. A gente acaba não tendo mais, assim, parece que tem que estar sempre se autoagradando, sabe? E tu sabe, Fred, é interessante falar, tu comentar sobre isso, porque esse é o processo de regulação e que também nos faz mais resilientes, né? Então, é um processo ativo onde tu entra em contato com a frustração ou com alguma coisa não é do teu jeito e daí tu faz um esforço ativo para voltar à homeostase, então, para voltar a um equilíbrio e te regular. Se o dia a dia ou a rotina não te permite esse tipo de frustração, obviamente, não existe um aprendizado. Então, isso a gente pode levar para várias instâncias, mas eu acho que é um fenômeno que tem acontecido e, claro, ele é muito potencializado pela tecnologia porque tu vê que a lógica se inverte ao invés de eu fazer o esforço para me adaptar é ao contrário, eu boto o programa que eu quero no momento e não vou me programo para estar ali na frente da TV no horário que está passando o programa, que seria, então, inverte totalmente a lógica. E eu acho que isso também ficou potencializado com as crianças fora da escola durante a pandemia. Então, acho que isso que a gente está falando é um processo que vem de décadas, talvez, de mudanças importantes de comportamento e eu acho que isso tem um efeito nocivo importante em termos emocionais e de saúde mental da população e o que a gente tem visto é isso, cada vez mais, mais sintomas, maior índice de suicídio, então, mas que foi muito intensificado durante a pandemia. Então, uma das coisas e um dos fenômenos quando a Larissa escreveu comentando sobre a volta das escolas foi as crianças de uma certa forma elas estavam estudando, mas elas estavam estudando entre aspas, ou os adolescentes, então, estavam numa escola mais ou menos clássica que precisa de um certo estudo, mas que isso ficou mascarado, então, eles ficaram protegidos durante o período da pandemia. quando voltam para a escola e que tem uma demanda que é uma demanda de vida real, olha, precisa ficar às quatro horas, não dá para usar o telefone ou jogar joguinho durante a aula, tem que fazer prova, tem que, daí a gente viu e isso ainda segue vendo uma enorme reação, porque, claro, pegou a criança ou o adolescente totalmente frágil, porque já tinha despreendido a lidar com vida real, a se preocupar com a prova, a estudar, a parar de ver o telefone e foi brutal o aumento de uso de tecnologias, então, até, eu estava pensando isso, até uns anos atrás, a gente ainda consideraria com pais de adolescente dar uma recolhida no telefone, por exemplo, a coisa não está indo bem, precisa estudar, recolhe o telefone, hoje em dia isso é impensado para um adolescente de 15, 16, o telefone faz parte da vida deles e já tem, os adultos não têm mais acesso, porque, claro, foi intensificando o uso, isso muito, né, exponencialmente, eu acho, durante a pandemia. Queria até perguntar para vocês, pegando esse gancho, será que as escolas estão preparadas para esse tipo de comportamento, esse novo perfil, porque, pelo que vocês estão trazendo aqui, que a gente está discutindo, não é uma coisa passageira, né, é um novo perfil, é um novo, talvez a gente tenha que até rever os estilos de ensino, porque é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar a partir de agora. uma vinheta assim, porque isso é uma coisa que eu venho pensando, tá? Eu vejo muito adolescentes e um dos hábitos que eu tenho é olhar com eles o tempo de uso de telefone. E ali no tempo de uso tem alguns que desligam, mas vários outros eu vejo junto. é natural sete, oito horas de uso por dia, tá? Nos adolescentes de hoje em dia. Daí tem o número de aberturas de telefone, por exemplo, que com um menino eu contei e era a cada três minutos ele abria o telefone, tá? Então, quer dizer, ele abriu durante a manhã inteira que ele estava na aula. E eu estava pensando, bom, mas será que a escola, porque se eu tenho, assim, sondado com as escolas, qual é a expectativa delas? Então, um tempo atrás era sem uso de telefone, inclusive para ensino médio. Então, eu estava pensando, bom, se ele abre a cada três minutos e ele é um de uma turma de 37, tem sempre alguém com o telefone aberto. Então, fica inviável para o professor chamar a atenção dos 37 a cada três minutos. É impossível. A escola demanda alguma coisa que exige do aluno usar o celular, por exemplo, assim, passa tarefas ou coisas que são... Sim, é o argumento deles, tá? Na prática, tem algumas coisas, claro, hoje em dia tu usa para pesquisa, tu faz um Google, mas de usar sistematicamente, não, a escola ainda continua sendo, prestar muito atenção no que o professor fala, né? Porque eu só tentando, eu não, quando eu estava na escola não tinha celular. na verdade, quando eu estava no segundo, terceiro ano, acho que já começou a popularizar um pouco mais, assim, então eu não tenho essa experiência, não sei direito, mas eu ando, olhando a minha experiência, se eu olhar o tempo que eu passo no celular, eu, né, deve ser muitas horas, mas é porque muitas atividades do meu trabalho acabam sendo vinculadas ao utilizar o telefone, então eu não sei se hoje realmente tu está na escola e daí tem que fazer um trabalho, se tu abre o Google para puxar alguma coisa e pode influenciar nesse tema. Ah, acho que pode abrir o Google, mas eu acho que a maioria da abertura não é, a maioria da abertura é só conferir mensagem e coisa. Exatamente, tu está o tempo todo conectado, tu está ou conversando, ou jogando um joguinho, ou fazendo algum plano, ou olhando algumas coisas aleatórias, o fato é que tu está com o telefone ligado, então eu tenho pensado isso, porque eu vejo, acho que respondendo a pergunta, Larissa, não me parece que as escolas estejam preparadas, porque na verdade eu acho que ninguém está, eu acho que isso é uma construção que está acontecendo, então já vi uma postura há poucas semanas de uma escola que me pareceu até puritana, olha, os alunos não podem olhar o telefone em sala de aula, gente, hoje em dia, muito pouco, entende? como é que você regula isso? Não tem como um professor fazer esse tipo de colocação, o professor é querer que se incomode, entende? Ao mesmo tempo, eu reconheço que o telefone é totalmente nocivo numa sala de aula e que daqui a pouco passou quatro horas e eles não sabem dizer nem a data, sabe? ali no... Então, eu acho que é um desafio mesmo, acho que é um desafio para as escolas, o que talvez comece a caminhar é tu ir envolvendo a tecnologia no processo de aprendizado, não é? E daí tu tá envolvendo de forma mais dinâmica, de maneira que eles se envolvam no aprendizado, então uma aula menos passiva e que daí, claro, te tira a distração de... qual é aquele jogo que já... League of Legends, não é? É, não. Enfim, tem várias coisas, até pensando em coisas que a gente faz aqui mesmo, em aula de congresso, se os caras... Sei lá, tu tem uma aula de geografia hoje, tem um período, e no final da aula o professor pede para todo mundo puxar o celular e responder uma interativa e aparece ali na... Ou ele faz uma interativa no início da aula, pergunta algumas coisas, aí ele dá a aula e depois pergunta de novo e vê se mudou. Não sei se esse tipo de coisa poderia, enfim, de alguma forma servir o tempo, porque assim, o celular é meio que... Sabe quando tu sai de noite, eu não sei como é que é sair da noite hoje também, mas saia na noite e tu tinha que beber alguma coisa, então tinha que estar sempre com um copo na mão, alguma coisa, fuma um cigarro, que hoje quase ninguém fuma, graças a Deus, e tal, mas tu tem aquele negócio de tu tem que ocupar com alguma coisa, não sei se o celular não é uma coisa que... Como vira quase que uma extensão da gente ficar sem o telefone, tipo, ficar com ele guardado é uma coisa que gera tanto desconforto, assim, ou sabe que tu tem que deixar o cara puxar o telefone, porque senão, aí sim que ele também não vai conseguir prestar atenção no que tu tá falando, que ele tá tão ansioso, eu tô... É uma pergunta, assim, o que vocês acham? Eu não sei, eu acho que dá... Eu ainda sigo achando que vale o treino de tu te despia e poder ter a experiência sem a proteção do telefone. Acho que isso é rico pra qualquer pessoa, acho que especialmente se tu tá na escola em idade escolar. Esse é um outro fenômeno, né? Antes a gente não via, até poucos anos atrás, tipo, cinco anos atrás, não era comum criança antes dos dez anos, sete, oito, nove, já ter o seu telefone. Hoje, é sistemático. Criança pequena tem telefone, que pessoalmente eu não vejo nenhum motivo pra criança ter o seu próprio telefone, mas é um fenômeno que, assim, eu tenho acompanhado online, porque é uma coisa que eu me interesso e tem aumentado, então, não sei, acho que isso precisa ser estudado, né? Quais estratégias funcionam se, às vezes, todo mundo pegou seu telefone, gente, todo mundo confere tudo, agora silencioso na mochila, então, tu faz um start, vamos tentar. É porque esse negócio de proibir, tu... Mas proibir, é, e daí quando tu proíbe, tu é obrigada, se te desobedecem a notificar, tu entende, mas daí tu te ama pro confronto. Exato, porque a pior coisa que tem é tu botar uma regra que não tem como cumprir, daí ela vai sempre parecer um exagero porque tu vai ter que ser muito extremo pra tentar manter aquela regra. É, exatamente. E ao longo do tempo tu vai dizer, não, vou usar aqui, daí o professor faz aquela, assim, faz que não vê e tal. Daqui a pouco tá todo mundo usando porque é rápido isso até. Agora, Fred, eu acho que é exatamente isso do telefone, colocar uma regra de não usar o telefone é uma regra que tá sendo feita pra ser descumprida, né? Hoje em dia, com o adolescente, você tá com o adulto, né? Adulto passa na aula, é só a gente ver aqui no congresso, tu, e daqui a pouco tu dá uma checada no telefone e tu dá uma checada, tu responde alguma coisa, tu tá até segura pra entrar, no Instagram ou ficar meio constrangido, mas... A gente fez um negócio super legal umas duas semanas atrás, a gente levou um grupo de umas 30 pessoas pra Inglaterra e ficou lá uma semana fazendo uma imersão no sistema de saúde do NHS com foco na atenção primária. Então, eram 30 pessoas que a gente tinha aulas, daí, teórica durante a manhã e no período da tarde fazia visita, daí, em lugares que a gente poderia ver aquilo que a gente teve na aula de manhã. E era um público, assim, eram todos com pelo menos 45, 50 anos e a gente conseguia saber exatamente quando a aula tava agradando ou não tava agradando, porque quando a aula estava agradando tava todo mundo prestando atenção. Começou uma aula que os caras não iam pra frente, 100% das pessoas pegam o celular e começam mexendo no celular. Não é assim, tipo, tem um, todo mundo, e teve uma aula específica que eu me lembro claramente que eu comecei assim, ah, mas tá meio difícil de entender, tá meio chato, assim, daqui a pouco eu olho pro lado, literalmente, todo mundo com o celular na mão. Beleza, passou aquela aula ali e depois teve uma aula que foi super legal, porque era de uma, de como eles usam tecnologia pra fazer triagem eletrônica e atendimento online e modelo de negócio, assim. Aí tava todo mundo achando muito legal, não tinha uma pessoa mexendo no telefone, nenhuma. Eu não sei se uma das melhores formas de combater o uso excessivo do celular na escola é realmente se esforçar no conteúdo, sabe? Ou na forma de apresentar o conteúdo, porque nada vai te fazer mais alternar a atenção pro celular do que uma coisa que ou não tá te interessando, ou que tu não tá aprendendo nada com aquilo, ou que simplesmente é chato. Na minha época, o que era chato era assim, eu me lembro que eu tinha um professor que falava no mesmo tom o tempo inteiro e às vezes ele passava slide, daí ele tinha que escurecer a sala e eu não conseguia não dormir. E eu dormia todas as vezes. E o pior é que eu ficava sentado onde tinha o interruptor da luz, então quando ele tinha que pedir pra acender a luz de volta era pra mim que ele tinha que pedir. Eu tava sempre dormindo, era uma vergonha, mas é porque a atenção não prendia, então não sei se de repente uma das coisas que a gente pode pensar melhor é nos melhores conteúdos, enfim. É, na verdade tu trabalha muito com isso, a Fernanda tá falando da coisa mais passiva, cada vez mais vão ter metodologias ativas, onde ou aluno, tanto criança, até universitários, eles vão ser, vão contribuir nesse processo, porque essa questão, essa coisa do professor ficar ali na frente o aluno, até a questão de copiar, esses dias o meu filho falou assim, ah, porque o professor novo tem que copiar uma bíblia no caderno, então eu disse, como assim filho? Não, uma página. Uma página é uma bíblia, imagina a gente naquelas barças, naquelas enciclopédias copiando tudo, nem isso mais. então assim, se não tiver esse processo envolvido nessa, o ensino com essa mudança, não vai pra frente, não vai motivar, e como a gente sabe, estuda bastante, a gente só tem aprendizado, uma coisa que nos motiva, né, se não, não se dá, não se consolida o aprendizado, é só o que é interessante pra gente. E se as escolas não estão preparadas, né, ou estão se preparando pelo menos, o que que os pais podem fazer, como que eles podem lidar com essa situação, com esses novos perfis dentro de casa? Eu acho ainda que os filhos certamente são reflexo, né, do que vem em casa, então muitas vezes o filho tá ali no celular, o pai também, não tem interação, então até o que a gente fala bastante é promover esses encontros, essas conversas de fato, né, porque às vezes tá todo mundo numa sala, só que ninguém tá nem conversando, então assim, essa questão de incentivar em casa esse contato, né, que o contato digital não substituiu, é importante e vem, e vem isso de casa, né, que é a famosa terceirização da educação, a gente não pode atribuir tudo à escola, o filho tem que chegar na aula preparado, né, até a tolerar a frustração de que tem etapas e tem coisas a serem cumpridas, e nesse contexto, isso também é difícil. Até pensando, antes tu, em determinado momento, tu falou assim, que as crianças estão voltando para a aula e se deparando com a vida real, ah, tem que fazer prova, tem que, e elas estão reagindo, né, como que os pais estão encarando isso, eles reagem a favor dos filhos, ou não sabem o que fazer, ou enfim? Eu acho que isso depende muito, acho que isso é muito individual, Fred, agora, qual é a sugestão, é que tu acompanhe, então, não é proteger, ou achar que a escola tem que fazer diferente, ou ver uma forma de ficar mais fácil, é, tu te coloca do lado do teu filho e tu acompanha no processo, que às vezes é estudar, às vezes é estudar e ir mal, às vezes é ficar um pouco mais preocupado, mas então tu acompanha, esse que eu acho que é a parentalidade de qualidade, né, e que isso, realmente, isso tem se perdido, né, então, atenção compartilhada, onde de fato tu tá fazendo um programa, onde tu tá presente, o adulto tá presente com a criança, tá de verdade ali, e não tá só esperando pra olhar a próxima vez o WhatsApp ou se, ou se liberar, momentos de encontro de qualidade, aspectos, eu acho que de regulação que envolve frustrar ou tolerar, né, a criança, que a criança se frustre, ajudar a criança a se regular e também servir de modelo, porque esse processo de aprendizagem e de regulação, ele se dá muito também a partir de modelagem, né, então pais que não toleram a frustração, não tem muito como a criança aprender ou passar nesse processo, processo, né, então, eu acho que sempre o caminho independente do conteúdo, onde vai ser, é diante de uma frustração, tu identifica e tu acompanha no processo de tolerância, né, esse eu acho que é o mais, assim, mais adaptado, né, o comportamento, assim, de parentalidade, claro que depois do adolescente entra aspectos de supervisão também, né, mas que eu acho que, de novo, se a família tem por hábito momentos de encontro, por exemplo, a gente não janta porque chega cada um num horário, mas almoço é um horário de encontro, o café da manhã é um horário de encontro, tem alguns momentos de encontro mesmo, onde tá todo mundo sem telefone, onde a gente não para pra comer, vendo o Jornal Nacional, a gente para pra comer pra saber como é que foi o dia, pra alguém contar alguma coisa, pra gente se encontrar, isso é um momento de supervisão, isso é um momento, por exemplo, que tu sente teu filho adolescente que não tá bem, ou que tá um pouco mais preocupado, então, essa é a forma, porque investigar no mundo da internet, hoje em dia já não tem mais como, né, então o que tu tem que, na verdade, é conhecer, e daí a partir daí saber se tá bem ou não, né. É isso, é uma coisa muito legal que tu dizem assim, ah, eu não tenho tempo, cada vez mais se vê que o que importa é a qualidade dos relacionamentos, não a quantidade, e isso se perdeu muito na pandemia, por quê? Porque as pessoas ficavam juntas em casa, só que, na verdade, ninguém tinha relação de qualidade, e isso é uma coisa que tem que, que tá tentando se retornar, se buscar, isso, bom, eu tenho 15 minutos por dia que eu vejo meu filho, nesses 15 minutos, então, pergunta como ele tá, né, trocas, não adianta ficar a tarde inteira cada um com seu celular, então, os pais se culpam muito em relação a isso, ao tempo, mas, não tem tanto, o que importa, de fato, é a qualidade dos relacionamentos. Gente, muito obrigado pelo papo, tava muito legal, gostei muito de conversar com vocês, a gente aprendeu bastante, né, Lari? Com certeza, olha, assim, quando tem essa assessoria toda, assim, dá até vontade de ter filho, é verdade, não precisa ter nenhuma assessoria, eu tenho vontade de ter filho de qualquer maneira. Ah, mas fica mais confortável quando tem, assim, super especialistas pra dar essas dicas tops, não é? Gente, muito obrigado, obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. A gente sabe que aqui é sempre uma correria e a gente exige bastante de vocês, então, muito obrigado mesmo pelo tempo. Nossa, agradecemos. voltamos na próxima semana. Um abraço. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.